A você que não conhece Fazer sua oração Meu Padre vai lhe abençoar Fazer sua oração Meu Padre vai lhe abençoar Você vê que coisa linda É a nossa tradição A fé que tem os Romeiros No Padre Cisor Romão A fé que tem os Romeiros No Padre Cisor Romão Venha ver as Romarias Tem gente de todo lugar Agradecer a meu Padrinho Por ele nos abençoar Agradecer a meu Padrinho Por ele nos abençoar A você que não conhece Estou aqui pra convidar A visitar o Juazeiro No sul do meu Ceará A visitar o Juazeiro No sul do meu Ceará Vem a estátua lá no orto A seus pés se ajoelhar Fazer sua oração Meu Padre vai lhe abençoar Fazer sua oração Meu Padre vai lhe abençoar Você vê que coisa linda É a nossa tradição A fé que tem os Romeiros No Padre Cisor Romão A fé que tem os Romeiros No Padre Cisor Romão Venha ver as Romarias Vem gente de todo lugar Agradecer a meu Padrinho Por ele nos abençoar Agradecer a meu Padrinho Por ele nos abençoar Agradecer a meu Padre Cisor Romão 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 Agradecer a meu Padre Cisor Romão